Depois de mais de um ano de pandemia, e evidentemente a gente percebendo e olhando visivelmente nas ruas das grandes cidades o aumento de gente sem teto e nos perguntando mas o que está acontecendo, evidentemente efeito da crise econômica, mas também efeito da absoluta falta de uma política de acolhimento para a população que vai perdendo a moradia. Por que a população vai perdendo a moradia? Em primeiro lugar, pela impossibilidade de conseguir arcar com o ônus do aluguel. O aluguel não tem acompanhado uma diminuição de renda como é a diminuição da renda da maior parte da população. Pelo contrário, o que nós estamos observando é um IGPM que reajusta os aluguéis ser definido agora em 35%. Imagina, quem é que teve 35% de aumento de renda? Isso não aconteceu, simplesmente não aconteceu. O que nós estamos verificando é uma perda de renda e não necessariamente os proprietários estão entrando em algum acordo com os locatários, alguns sim, mas eu diria que isso é uma parcela, uma parte não, simplesmente quer reajustar e as pessoas não têm como pagar o aluguel. E isso está acontecendo tanto no mercado formal como no mercado informal, porque sim, há muito aluguel no mercado informal também e também as pessoas estão perdendo as casas. Muita gente abandona o imóvel já na expectativa de não conseguir pagar aluguel. Não vai dar, não vou mais conseguir pagar aluguel, vamos embora, vamos encontrar outra alternativa. E qual é a outra alternativa? Não há outra alternativa. As únicas alternativas que existem nesse momento, que estão disponíveis para as pessoas de mais baixa renda nesse país, ou é ir para a rua, ficar acampado no meio da rua, com a família inteira, e é isso que nós estamos verificando, famílias inteiras morando na rua, ou se não, ir para as ocupações. As ocupações, elas estão alimentadas pelas remoções e pelos despejos. A gente está assistindo uma explosão de ocupações. E a máquina de ocupações, ela vai crescendo na medida que as alternativas via política pública de moradia não existem, e é isso que nós estamos assistindo, não existem, não tem, e ao mesmo tempo as condições econômicas da população vão piorando cada vez mais. Muita gente comenta que vai ganhando e vai aparecendo um mercado delinquencial, explorando essa população que está sem recursos e sem caça. É verdade, um mercado delinquencial, criminoso, também começa a operar. Mas começa a operar aonde? Começa a operar na medida em que a política pública é aquela que deveria ofertar. O mercado não oferta, porque ele oferta para quem tem uma renda maior, estabilidade no emprego, e não para quem está desempregado sem recurso nenhum. O Estado, que é quem deveria ofertar para essas situações ali, onde o mercado não atinge, o mercado não chega, também não atinge. Então, um mercado informal vai se estruturando e vai sendo alimentado, inclusive hoje, através de milícias. Mas há também muitas iniciativas coletivas de auto-organização, de auto-ajuda dentro das ocupações, que inclusive vão muito além de resolver a questão da moradia imediata. também vão organizando o cotidiano das pessoas de uma forma solidária, de modo que não falte não apenas teto, mas não falte comida para as pessoas. É isso que vários movimentos organizados de moradia fazem, pensando numa perspectiva, na ausência de novo de uma política pública, uma perspectiva de poder também apoiar quem está mais precisando. A gente teve uma medida cautelar do Supremo, o ministro Barroso votou ela dizendo que tem que suspender o despejo na pandemia. E hoje nós estamos em discussão no Senado, um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara dos Deputados para suspender as remoções e os despejos durante a pandemia. É muito importante a aprovação desse projeto, é uma medida humanitária, é uma medida provisória, é uma medida emergencial, mas que tem o tamanho da emergência que nós estamos vivendo no nosso país nesse momento.